Os apoiantes do candidato a presidente da República, Lerian Antimor, prometem garantir a vitória nas eleições presidenciais. O candidato a presidente da República, Lerian Antimor, reuniu-se esta terça-feira com a equipa de sucesso do município de Armera. O tenente-general reformado encorajou a equipa de sucesso que trabalhasse arduamente para garantir a vitória nas eleições presidenciais previstas para o dia 19 de março. Já o coordenador da equipa de sucesso, Vitor Soares Sarmento, promete enviar esforços para a vitória do Lerian Antimor. As organizações de resistência do município em causa prometem votar ao Lerian Antimor nas eleições presidenciais. O candidato também reuniu-se na semana passada com a equipa de sucesso e fiscais do município de Lekissá. Lerian Antimor afirmou que José Ramuzorta recebeu o apoio do Sanana Guzmão e Luolo conta com o apoio do secretário-geral da Fretelin, Maria Alcatiri. O tenente-general reformado disse receber o apoio do povo e a benção da natureza do Timor-Leste. Nazário Jerónimo, Vitor Anacacian e Zebra são responsáveis da equipa de sucesso e fiscais. Estes prometeram trabalhar arduamente para garantir a vitória do Lerian Antimor nas eleições presidenciais. Recorda-se que o Tribunal Supremo da Justiça admitiu na segunda-feira 16 candidatos a presidente da República. Já o candidato Luís Tilman não prensiu os requisitos do órgão judiciário, mas este apresentou na terça-feira o recurso para completar as listas de proponentes. Joana Monteiro, RTTL